Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, na nossa base do verão está chegando, e o verão já chegou né, já estamos no verão, entramos aí dia 21 de dezembro se eu não me engano, exatamente às 6 horas da tarde, se não me falha a memória, adentramos ao verão. E acho que chegou o momento da gente começar a brincar um pouco com esses vulcões aqui né, ainda mais agora depois da atualização, que a gente tem essa belezura aqui pra gente poder desfrutar né, que é o painel de condução, vamos ver o que a gente consegue aprontar nessa série com esse cara né, eu só queria, enquanto a gente vai trabalhando essa parte dos vulcões, porque vai ser um projeto demorado tá, então não tem como pegar e falar assim ó, hoje a gente só vai trabalhar com o vulcão. Não, vai ser um projetinho demorado, então a gente vai, ele vai ser feito por partes, enquanto outras coisas na base eu vou alterando né, pra gente não, não ficar completamente travado né, na parte dos vulcões lá. Aqui deu tudo certo né, tá perfeito esse vulcão aqui, tá funcionando exatamente como eu queria que funcionasse, a gente só precisa dar umas ajeitadas aqui na parte dos materiais que estão ficando aqui né, que nem por exemplo esse enxofre líquido que tá aqui, eu preciso retirar depois ele com garrafas, preciso colocar mais um resfriador aquático aqui, preciso passar o cabo de alta potência pra essa área aqui dentro aqui, porque eu desisti de puxar com os transformadores, porque dá muito trabalho né, é melhor essa área aqui trabalhar com os cabos de alta potência, até mesmo porque logo mais eu vou começar a mudar os cabos de alta potência pros cabos condutivos de alta potência né, esses daqui. Eu já tô com 23 toneladas de alumínio né, e a tendência é que esses metais refinados vão demorando cada vez mais né, do final do episódio passado pra esse a única coisa que eu fiz foi ter feito essa singela decoraçãozinha aqui né, de um H gigante aqui dentro aqui de hidrogênio, aproveitei o papel de parede que é rosa né, que é a mesma cor do hidrogênio e fiz aqui dentro, tem os bancos de dados ali dentro ali pra ser gás com algum tipo de pesquisa, mas no geral isso aqui acredito que vai ficar dessa forma mesmo né, esse hidrogênio quando ele encostar aqui automaticamente ele vai trocar muita temperatura com esses blocos aqui, que por sua vez vão trocar com essa área aqui, mas vai ser bem tranquilão mesmo né, não vai ter nenhum problema acredito eu, falta 7 ciclos pra ele entrar em erupção pra gente ver como é que isso aqui vai funcionar. Levando em consideração o espaço que tem aqui dentro tá, eu acho que não vai rolar muita coisa não. Ah Marcelo, mas você podia ter super pressurizada, mas poderia, mas mano eu quis só manter né, essa área do vapor aqui como eu tô, é, como é que eu posso dizer, colocando cada vez mais coisas né, pra dentro dela, eu até poderia juntar com esse aqui também ó, com esse vulcão aqui eu até poderia, mas esse aqui ficou a blueprint separadinha, bonitinha, tudo certinho funcionando como deveria né, então não me preocupei com isso não. né, então vamos lá, deixa eu ver aqui, é, vamos começar aqui com essa parte superior aqui, vamos ver se tem algum duplicante novo pra gente, porque agora tem que começar, ah é verdade, eu preciso refazer a área dos duplicantes né, com a nova atualização agora, né, dos trajes, ah dos trajes não, dos quartos, o quarto privado precisa ter pelo menos 24 blocos de tamanho, é, é, complica um pouco né, o mínimo de 24, porque azeda um pouquinho o consumo de espaço, né, mas como sobrou aqui na frente aqui, querendo ou não, 3 blocos aqui né, 3x4, 12 blocos aqui de tamanho sobrou, a gente pode tentar mudar isso aqui, talvez de, quanto é que tem de espaço aqui essa área aqui total, 23, é, daria 2 quartos, eu divido, nossa, estaria caindo pela metade, e eu teria que trocar os banheiros de lugar, porque os chuveiros, eu tô pensando em colocar pra dentro do quarto né, porque, já que eu vou ter que aumentar o tamanho do quarto pra, privado né, pra 24, uma cama mais um chuveiro, provavelmente vai dar certinho né, é, 6x4, 24, dá certinho, com 4 de altura que é o mínimo né, do quarto, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui, mas, deixa eu ver, tudo certinho aqui, a área aqui tá ok, tudo certinho aqui também, beleza, vamos lá, vamos começar definindo aqui, qual que vai ser essa bendita distância que eu vou trabalhar aqui, o meu vulcão mais baixo, ele está nessa altura aqui, né, se eu puxar aqui uma linha imaginária, que ela vem por aqui, não vai pegar em nenhum vulcão, né, e se eu puxar a linha imaginária deste lado aqui, deixa eu ver, que seria por aqui, ela também não pega em nenhum vulcão, certo, e ainda sobra uma área ali, então os vulcões vão até aqui em cima, então vamos começar a traçar aqui essas linhas imaginárias, então a altura máxima seria esta aqui, seria essa aqui a altura máxima, que viria mais ou menos até aqui, tem que ficar de olho nesse tipo de construção aqui, que os duplicantes, pra se prender quando você faz esse tipo de coisa aqui, é dois palitos né, e essa daqui viria daqui até aqui, então toda essa área aqui, eu poderia fazer com que os vulcões jogassem todo esse material dentro de um local só, só que este vulcão aqui, infelizmente ele está muito baixo, eu vou fazer essa entrada, pra que eles comecem a trabalhar nessa área aqui, deixa eu ver que eu posso aprontar aqui, é, porque a ideia é tirar esse material quente daqui, né, então essa área aqui inteira aqui, ela vai ter que ser liberada, vou fazer então aqui ó, uma escada nesse ponto aqui, né, com o material mais próximo, uma escada nesse ponto aqui, e aqui mais ou menos também, pra eles terem um acesso rápido né, pros duplicantes terem um acesso, apesar que não vai ser tão rápido assim o acesso, porque a área de trajes tá aqui né, o ideal mesmo era já começar a brincar com a tubulação né, porque a ideia é exatamente essa, é colocar aqui ó, já começar a fazer as estações de lançamento ó, na área de trajes, gostada pode ser, pode ser, porque aqui já tem a área de um, então seria mais ou menos assim, chumbo não né Marcelo, apesar que ela não tem temperatura de sobreaquecimento, né, eles removeram, ainda bem né, além de eles remover a temperatura de sobreaquecimento que a estação de lançamento tinha, eles também removeram, é, a geração de calor, né, que ela gerava calor, mas agora com essa mecânica nova aí da do painel de condução, então eles poderiam até retornar a geração de calor pra, pra estação de lançamento né, porque ela querendo ou não, ela tem uma bateria embutida nela, mas tudo bem, mas tudo bem, vamos lá, vamos colocar uma aqui, uma aqui, não, mais um de distância né, pra poder passar a tubulação, uma aqui, uma aqui, e uma aqui, isso aqui sai fora, pode desmontar, e aí a gente teria aqui uma área de passagem de tubulação de tráfego, que ela tem que ter no mínimo essa curva aqui né. Tá, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Bom, eu vou fazer por aqui, e a ideia é que ela realmente trafegue colado aqui né, porque querendo ou não, esses daqui ó, eles vão continuar em linha reta, o problema é que pega aqui né, mas tudo bem, vamos lá, vamos passar colado aqui, é, vamos passar colado aqui, tubulação até aqui, e aí aqui nós vamos ter tubulação aqui, e tubulação aqui. Ah, tá errado esse aqui ó, então vamos pra cima, esse aqui vem aqui, e esse aqui vem aqui. Eles vão perder acesso à área de matar os bichos né, colocar aqui, aí eles não perdem acesso. Energia, cada par de transformadores eu posso dar energia pra dois, pra duas estações de lançamento, então é tranquilo. Apesar que eu até posso ligar a energia nas estações de lançamento nesse mesmo, é, nessa mesma linha aqui. O problema que eu vou ter fazendo isso é que, é, ela vai encher um pouco mais devagar né, porque se tiver alguma outra coisa consumindo eletricidade, é, nessa área pode dar problema. Então, não é legal não, não é bacana. Ó, tá vendo, droparam um plástico aqui em cima. Isso é ruim, porque nunca vai cair traje aqui, se esse plástico permanecer aqui. 150 quilos de plástico, tem que coletar. E a ideia aqui é realmente ir dessa tela embaixo né, então essa tubulação aqui, a ideia é que ela realmente passe por aqui ó, pelo menos até aqui por enquanto. Isso aqui sai, isso aqui sai, e eles vão construindo aí conforme der. Aí essa tubula, bom, vamos dar energia logo pra, pra essa tubulação, que aí se der pra ir eles já começam a utilizar né, o caminho. E agora eu já posso começar a torrar esse alumínio aí, coisa linda né. Começar a torrar esse alumínio bonito. Então eu posso dar, olha, eu posso pegar esse cara aqui e alimentar os três. Realmente posso fazer isso aqui. Não é o aconselhável, mas a princípio eu posso. né, eu tenho mais energia, tenho mais linhas e tal, mas a princípio dá pra manter assim. E vamos colocar aqui, ó, tá na velocidade baixa aqui. Aí, bom, vamos acelerar esse negócio. Vamos colocar aqui alguns blocos aqui, já que os duplicantes consigam pisar aqui e se deslocar né. Vamos acelerar a parte da energia e a parte da construção deles, porque aí a tubulação fica secundária à construção. Quem fez uma bagunça? Tá preso né. Ah é, o que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Não tem jeito. Os duplicantes, eles realmente são ninja na arte de se prender. Vamos começar a cuidar agora também na parte da temperatura da base, porque eu preciso baixar essa temperatura da base aqui. Bom, a princípio eu só vou copiar esse cara aqui e colar. Ih, tá escrito em japonês aqui. Ô louco, aí sim hein. Ó, será que vai crachar? Ai, ai, ai. Vou copiar aqui e colar aqui. Bom, nunca achou. Menos mal. E aí, esse cano aqui, ele vai vir pra cá depois. Aqui já tá tudo certo. E a saída desse cano vai ser daqui pra cá. Depois eu só conecto aqui e dou um clear, né. E aí, já começar também a mexer com a parte do... desse cabo de alta tensão. Plugar já o potente aqui, né. Que ele vai ir aqui. Aí ele vai começar a roubar um pouco de temperatura pra cá, pra fora. Por enquanto não tem problema. E aqui eu tenho que dar pelo menos dois de espaço, né. Porque senão eu não consigo colocar a bomba aqui pra deixar aqui dentro no vácuo. E aí eu tiro totalmente a condutividade dessa área. Uma bomba de gás. Ela só vai até 75 graus e aí a gente tem um pequeno problema, né. Foi isso que eu falei, acho que até no episódio passado. Bom, eu posso pôr a bomba grande de aço, não tem problema, né. É um espaço que vai ser tecnicamente morto. Então vou colocar a bomba grande de aço aqui mesmo. E aí eu posso copiar o adaptador potente e colocar aqui, ó. Poxa, ele permitiu colocar aqui? Ah, não. Aqui, ó. Coloco aqui. E aí aqui dentro eu já poderia até usar o potente de 50K, porque depois eu não vou conseguir acessar ali dentro, né. Tem que sempre se planejar pro futuro. Então aqui eu já começo a utilizar o cabo condutivo potente já de alumínio nessa área central aqui, ó. Certo? E fazer um toalete aqui dentro pra não ficar essas tranqueiras aqui, né. Subir 10 de preferência. Vamos começar já a fechar isso aqui. E aí começar a remover também essa área pra cá. Com uma saída de alta pressão. Pode ser de alumínio também, não tem problema. Né, vamos acelerar esse processo aqui, ó. Bom, eu não vou acelerar. Eu vou acelerar essa área aqui, ó. E aí esse aqui não. Esse aqui eu vou colocar subir 1 por enquanto. Não troco esse aqui ainda não. E aí eles conseguem trocar pelo lado de fora. Bom, já começou o processo de construção. Vamos dar uma olhada. A bomba vai estar ligada aqui. Bom, a princípio não tem problema, né. O ideal é que eu já ligasse ela no cabo de 50k, mas aqui não vai ter problema. Deixa ela ligada aqui mesmo. E eles vão construindo... Acho que já terminaram. Só tem umas coisas aqui que eles precisam remover, mas eu acho que eu não tenho armazenamento pra levar ainda. Então vamos colocar esse cara aqui na Sub-10 e coletar tudo. E eles vão tirar daqui e talvez eu tenha que tirar também aqui enxofre líquido. Mas o enxofre líquido eu não quero que entregar pra cá, pra dentro. Eu vou fazer um outro local pra jogar ele, que seria por aqui mesmo. Onde os duplicantes já estão... Onde já tá pingando aqui o enxofre líquido. Não é que tem bastante enxofre aqui. Não, aqui... É, 20 toneladas aqui de enxofre. Mais um monte. Tem bastante enxofre já ali. Não é verdade, né. Essa saída aqui, ela vai estar travada porque aqui dentro já passou de 100kg já. Vamos... Deixa eu ver... Esse cara aqui é de amálgama de ouro e derreteu? Ô, louco. Qual a temperatura que tá aqui? O que tá acontecendo? Hum, acho que tá tendo condutividade da porta, hein. Aqui tá no vácuo, mas tem alguma coisa conduzindo a temperatura pra essa porta. Tem algum... Alguma ponte? Alguma coisa aqui? Não... Não... Não era pra tá tão quente. 148. Eles largaram alguma coisa aqui dentro muito quente. Porque aqui tá no vácuo. Ó, sobrou só o enxofre aqui, ó. Aí eu pego e coloco aqui, ó. Eita, escaldando. Quem tá escaldando? Ué, por quê? Tava de trás? De novo. Peguei. Peguei. Vem pra cá, certo? E aí aqui eu vou colocar pra trazer o enxofre líquido. Pode pôr subidas pra eles limpar ali rapidinho. E aí eu tenho que passar essa tubulação aqui do vapor pra cá pra fora, né, porque muita pressão lá dentro. Eu até poderia jogar, tipo, pra cá. Pra cá, ó. O que é que tem aqui de enxofre líquido? Três quilos. Dá? Até daria. Não é pra aproveitar esse enxofre no chão, mas deixa pra lá. Tira esse material daqui também, por favor. Ó, o vulcão aqui entrou em erupção, hein. Subiu bastante a temperatura aqui, ó. Acabou de romper e não deu problema nenhum nos blocos aqui, ó. Então tá funcionando exatamente como deveria funcionar. Tá perfeito. Aí pronto. Agora eu posso penalizar aqui, né, fechar isso aqui rapidamente e já posso construir esse cara aqui também, né, pra isolar essa área aqui. Aí eu vou remover daqui de dentro esse vapor e aí vai ter vácuo entre os dois e aí eu posso fazer a conexão aqui dos cabos de alta potência tranquilamente que não vai ter condutividade nenhuma. Todos esses equipamentos aqui agora podem ser ligados em cabos de alta potência. Pode ligar isso aqui de volta, né, ativar a estrutura, por favor. E aí vai tirar todo esse vapor daqui e passar pra lá. Ó lá, ó, rapidinho. Vai drenar esse vapor daqui e aqui vai ficar no vácuo e não vai ter condutividade nenhuma mais. E aí eu posso garantir aqui uma passagem de eletricidade pra todo mundo aqui, ó. Inclusive eu vou descer esses dois resfriadores aquáticos provavelmente. A ideia é que eles nem ficassem, mas é que eles estão aí. Eu vou fazer isso aqui, ó, e vou trocar aqui pra bloco de malha. Trocar pra bloco de malha. Ó, o resfriador aquático aqui já tá até ligado no esquema aqui, ó. É só eu conectar aqui. Deixa eu dar uma pausa. Conecta aqui, certo? E desconecta aqui e aqui. É isso. Vai ficar caindo a eletricidade, é claro, né, porque não tem como aguentar esse cabo aqui, mas aqui é onde o pliers vai reinar. Um pliers aqui, outro aqui. E aqui eu começo a dar pliers também em todas essas estruturas aqui, ó. E aí depois eu só vou trocando. Vou dar uma prioridade máxima aqui. Na verdade é só na construção. Dessa forma. E aí a gente copia as configurações desse aqui pra esse aqui, certo? Agora eu tenho uma linha direta com o cabo de 20k, né, que já tá fraco já, né? Levando em consideração que eu já tenho 5, 10 transformadores grandes, né? Isso quer dizer que se a carga for total já não aguenta, né? Porque cada transformador desse aqui é uma paulada de 4k, né? Então já dá 40k já. Por isso que é no máximo 12 ou 13 transformadores grandes. Ó, o jogo já tá me avisando aqui que esses transformadores não estão funcionando, ó. Não tão ligado em nada. Então a gente já remove aqui toda a parte elétrica deles aqui pra livrar, né? Pra eles pararem de gerar calor ali à toa. E o Lucas tá morrendo de fome. Vai, Lucas. Vai comer. Onde você tá indo? Carregando terra pra onde? Nossa, eles tão dando uma rolê aqui. Agora que eu vi. Deixa eu desmontar aqui e aqui e ligar essa parte aqui de baixo aqui, ó. O que o Lucas tá fazendo? Ah, eu não tirei aqui a sub-10 aqui, ó. Eles tão trazendo todo o material que tá lá na base pra cá. Beleza, ó. Os dois já tão resfriando. Já tá saindo a 15 graus aqui. Significa que eu vou começar a já ter uma diferença de temperatura aqui, ó. É onde começam os canos resfriadores, ó. E aí eles saem aqui e aqui já vai começar a baixar essa temperatura. E o Lucas não comeu ainda. Tá, foi no banheiro. É que tá a fome dele. 600 calorias, tá de boa. É, agora sim a gente vai começar a ver uma diminuição de temperatura da base, ó. Já começou até, ó. Já tá até mais amarelinho aqui nessa área aqui, né? A ideia é baixar a temperatura da base porque eu posso utilizar as estruturas que requerem um pouco mais menos, né? De temperatura, como por exemplo a banheira de aço aqui, ó. Que ela requer que esteja abaixo de 37.7 graus. Tá dizendo ali que tá muito quente. Ah, eu não terminei aqui, né? A construção dessa tubulação aqui, ó. Deixa eu só liberar pros duplicantes entrarem. Aproveitar que não tem nenhum caranguejo aqui que tá bravo. Eu permiti que eles entrassem, mas não permiti que saíssem, né? Parabéns. Depois de construir eu permito somente a saída. Aí, ó. Permite só a saída? Ficou alguém aqui dentro? Não. Aí eu não permito a saída também. E aí já era. Ninguém mais entra lá de novo. Perfeito. Bom, aqui ficou no vácuo, ó. Então não tem mais condutividade nenhuma daqui pra cá. Resolvido o problema, né? Essa bomba fica por aí mesmo. Morreu. Esse ferro não era pra ter ficado, não. Mas ok, ficou, já era. E aqui agora eu tô livre nessa área inteira, né? Tá vendo? Eu tenho esse cabo de alta potência aqui pra puxar pra tudo aqui dentro. Mas aqui do outro lado eu não vou fazer a mesma coisa, né? Por motivos óbvios. Que eu já tô usando o outro lado pra estocar o material quente. Vamos ver quanto que a água tá voltando aqui pro meu sistema. Ela está voltando a 43 e tá saindo a 15, ó. E vai torar essa temperatura aí, tá? Vai torar até... Olha lá, já tá ficando... Tá verde aqui já, ó. Olha lá o que eu falei, ó. É rápido, é muito rápido. A água poluída é extremamente forte. Eu tenho até que tomar cuidado pra não resfriar demais a base. Né? Vou... Deixa eu setar isso aqui. É, ele está no padrão. Então, enquanto estiver acima de... Acho que de 20 tá bom. É, porque se eu colocar esse outro aqui acima de 20 também, pode me complicar esse outro aqui enquanto estiver acima de 15, vai. Pra ser rápido, né? Pra ser rápido essa mudança de temperatura. Bom, um dos objetivos já foi feito nesse episódio, né? Que era começar o resfriamento da base de fato. Ih, caramba, entrou petróleo aqui. Perigo, hein? Bom, ainda bem que essa bomba aqui eu vou deixar ela separada pra dar outras coisas depois. Tem quase nada de água já armazenada aqui, ó. Tá com 50 mil quilos por bloco. Quase nada. Mas tem um dupe. Criatividade... Não, 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 não. Bom, é... Ai, meu Deus do céu. Agora... Mexer nesses quartos. Talvez eu desça esses quartos até aqui embaixo agora. Talvez não. É muito provável, né? Que eu desça os quartos pra cá. Agora eu vou deixar essa área aqui embaixo que os duplicantes passarem realmente. E vamos começar esse processo aqui de movimentação dos quartos. Né? E começar a separar os duplicantes que são... Que tem problema aí com a luz, né? Só pra garantir eu vou fazer mais umas camas aqui. Né? Depois eu vou acabar tirando. É porque essa primeira sequência de quartos aqui eu vou remover que eu quero montar um quarto aqui. É... Meio que entre aspas ali padrão, né? E aqui a continuidade vai ser... Assim, ó. Vai vir pra cá. Opa! Era mais um. Assim. E aí aqui vem uma saída. Esse aqui é provisório, tá? Aquele provisório que dura mil ciclos. Deixa eu só tirar essa escada daqui que infelizmente... Nossa, o mod que passa a tubulação por dentro de... De... De estruturas. Ele é muito bom. Pena que ele é muito roubado também, né? Ao mesmo tempo que ele é bom, ele é roubado. Porque... É... Ele muda demais a maneira como funciona a estação de lançamento de traje. E aqui a gente puxa energia pra esse cara aqui. Pelo menos por enquanto. Na verdade, esse fio ele vem até aqui na frente, né? Que aqui eu tenho que colocar... Até onde tá quente isso aqui? Ui! Até aqui mesmo. Então esse fio aqui ele vem até aqui mesmo. Aqui não precisa de duas portas, né? Pra passar. E aqui eu preciso... Eles construam essa área. Pra eles construírem isso aqui eu preciso dar uma escada pra eles. Não tem jeito. Opa! Opa! Já tão vendo diferença aí? Alguém já começou a notar? Tá acontecendo. Lembrando, tá? Que isso aqui... Esse mesmo sistema aqui é o sistema que tá resfriando a área de produção de oxigênio, tá? Então realmente vai ser um pouco demorado. Porque aqui a gente tem uma massa de 4.383 quilos de oxigênio por bloco aqui. A 42 graus. Baixar a temperatura disso aqui não é fácil, tá? Não é fácil. Então vai ser um processo um pouco lento mesmo. Pode ver que essa área aqui ela começa a mudar a temperatura muito mais rápido. Só que daqui pra baixo, ó, já é outros 500. Porque tem que primeiro baixar a temperatura desse oxigênio aqui. Que ela vai ser baixada, né? É claro, através de radiação aqui, né? Tá radiando aqui os canos radiadores, né? Tão levando a temperatura pra esse bloco. E por consequência tá encostado aqui. Eu poderia até utilizar aqui talvez umas placas de condução térmica. Não é uma má ideia não. Dá pra gente melhorar essa condutividade. Mas deixa eu ver quanto que tá passando aqui. Não vai adiantar muita coisa. Porque a água já tá... Ela já tá ficando quente aqui quando... Quando passa por aqui ela já tá ficando quente, ó. Se a gente tivesse uma grande diferença da temperatura dentro do cano pra temperatura do lado de fora, beleza. Mas é... Quantos graus aqui? 5 graus? É, apesar que 5 graus é... 5 graus é interessante, né? Porque tá 42 aqui, ó. Vou colocar uma plaquinha de condução térmica aqui de alumínio. Nesse meio aqui, ó. Pra gente começar a radiar melhor essa temperatura. E aí eu pego a temperatura desses dois blocos aqui, né? E jogo pra cá tudo, ó. E lá do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Uma placa de condução térmica aqui, ó. De alumínio. Que é o meu material mais condutivo no momento. Olha, eles já estão construindo aqui a área que vai sair daqui do trás. Eu preciso esperar que eles façam aqui o cabo, né? Pra eu poder colocar a porta. Né? Porque infelizmente a gente tem esse pequeno problema aí com esse mod, né? Que depois que eles constroem a porta não conseguem pôr o cabo. A não ser que eles acessem por baixo. Mas tudo bem. É... As camas estão feitas aqui. E vamos desconstruir esta área aqui pra começar o projeto. Né? Estruturas. Desconstrói essa área aqui por gentileza. Somente estruturas, por favor. E paredes de fundo. E aqui a gente vai definir meio que o padrão. Provavelmente vai dar dois quartos, né? É muito provável que dê dois quartos. Rapidinho aqui eles vão tirar tudo. E aí a gente se atenta aos duplicantes que tem problema com luz, né? E coloca eles no canto com a luzinha deles lá no cantinho de boa. Bom, funcionando a queda de temperatura, ela já está funcionando com certeza. Mas como eu falei, reparem que aqui, ó. O cano que tá passando aqui, ó. Ele tá passando com a água praticamente na temperatura, né? Daquele oxigênio. Né? Praticamente na mesma temperatura desses oxigênios. Rapazinha que já diminuiu 0.3 graus aqui, né? Ó, eu construí agora a placa, ó. Já deu uma diminuidinha já. Mas tem quase 5 mil quilos de oxigênio lá. E aqui tem quase 4 mil, ó. Talvez tenha menos hidrogênio desse lado também, quer ver? É, tem 62 quilos de hidrogênio desse lado. E do outro lado tem 320. Né? Por quê? Porque este lado aqui, ele tá abastecendo duas... É... Dois locais, né? Inclusive eu tenho até que tomar cuidado com isso. Talvez dar uma distribuída melhor nessa aqui. Mas por enquanto tá tranquilo. 60 quilos, acho que tá mantendo. Vamos ver. Depois de alguns ciclos, eu vou olhar aqui de novo pra ver como é que tá. E alguém se... Ai, mas não tem jeito, né? Eles tão passando mesmo. Eu acho que algum mod tá causando isso. Difícil saber qual. Bom, vamos lá. Então a ideia é que tenha uma cama com o chuveiro, né? Essa é a ideia original. Vou copiar aqui esse chuveiro aqui. Vai ser de amálgama de ouro. E ele ficaria a princípio aqui. E aí a gente já tem um problema já de tubulação. Então vamos inverter. Vamos pôr a cama no canto. Apesar que esse cano aqui, o certo mesmo era, ele tá passando por dentro do... Mas tudo bem. Aqui iria a cama. E aqui iria o chuveiro. Né? Dessa forma dá 6 de tamanho. E aqui, se eu deixar com 4 de altura, eu já tenho 24. Né? Então, basicamente, é isso aqui. Esse é o início. Por que eu não tô conseguindo construir a porta aqui? O que que tá me impedindo? Tá ocupado? Com o que é? O que que tá ocupado? O que que tá... Ah! Ué! Porra! Eu não tinha tirado estruturas... Ah, eu não tirei aqui, ó. Estruturas de fundo, ó. Olha lá, ó. A ponte tá por aqui por cima. Basicamente é isso aqui o quarto. Aí eu tenho espaço aqui pra lidar com a decoração, né? Eu também não posso abusar muito, tá? Porque eu vou ter muitos duplicantes nessa base. Então eu tenho que me manter firme e forte, né? Aí aqui eu consigo colocar, por exemplo, um quadro grande, né? E um vazinho. Ou talvez uma lâmpada, dependendo do duplicante, né? Então aqui me dá a oportunidade de colocar um quadro e um vaso. Aí se o duplicante for nictofóbico, a gente muda pra lâmpada. Vou fazer o seguinte. Pra evitar de eu ter que ficar tirando isso aqui com a mão, esse material aqui, eu vou desconstruir isso aqui e depois construir de volta. É... Porque aí dá menos trabalho, né? De limpar o chão. Muito mais fácil desconstruir e depois construir de novo do que limpar o chão. Ó, o Léo já ficou preso, ó. Parabéns, Léo. E agora aqui a gente aumenta essa prioridade. Talvez a parte lá de cima já esteja disponível. Ahá, boa. E agora eu já tenho a entrada para aé do vulcão. Como eu falei, vai ser um projeto... Lento. Fazer de ferro aqui mesmo. Como é que tá a situação de temperatura aqui? Poderia até ser um bloco pra frente, mas tudo bem. Vai, Léo. Vai, Léo. Boa. Ó o Renatinho. Ui, ui, ui. Aí, ó. Fez o Duplo Sagan. Ele não vai construir isso aqui, né? Tem que esperar fazer a parte de cima. Senhoras e senhores, ganhamos acesso à área do vulcão. Então, primeiramente, aquela passada em linha reta. Né? Pra liberar o local. Pode passar já com 4 de altura. É... Provavelmente isolar essa área. Eu não sei se eu vou... Isso é uma área muito grande pra se jogar fora. Eu acho que dá pra meter as turbinas aqui no meio, fazer esses vulcões escorrer, esse magma, tudo por aqui por fora. E fazer a mesma estrutura que eu fiz lá embaixo. Fazer essa mesma estrutura que eu fiz aqui. Né? Mas completamente focada na geração de energia. Né? E colocar as turbinas aqui no meio. Né? Porque seria uma área muito grande pra se perder. Eu poderia colocar dois lances de turbina aqui no meio. Deixa eu abrir aqui pra eles não fecharem por enquanto. E aqui... Eu tenho que começar o processo também de construção aqui pra isolar também, né? A princípio com blocos de obsidiana. Né? Porque o magma vai cantar aqui. Daqui até aqui por enquanto. Certo? E aqui a gente começa a vislumbrar já um trabalho aí, né? Vamos ver se tá valendo aqui como quarto... Dormitório luxuoso. Item de decor. Decor. Altura mínima. Quatro blocos. Tamanho do quarto. Vinte e quatro blocos. Três estruturas. Sem berço. De dois itens de decor, né? Ah! Parede de fundo. Parede de fundo. Mais importante, né? Que veio junto com a atualização. Meteu o vazinho aéreo aqui. E a parede de fundo. O problema é que não tá copiando o modelo da parede de fundo, né? O mod não está copiando. Então o ideal era que eu copiasse sem a parede de fundo por enquanto. Ou eu copio... Não, eu posso colocar a parede de fundo, mas eu não coloco ela pra ser... Não tem problema. Eu já posso fazer já pra transformar isso aqui num quarto. E aí depois eu vou atribuindo os duplicantes, né? Se eu colocar o banho logo após dormir... No caso, o banho não, né? A recriação. Banho eu não coloco. Uma vez eu fazendo a live... Olha a informação, né? Uma vez eu fazendo a live, tranquilão lá. Aí o cara... Mano, o cara reclamando, bicho. É, você tem que pôr banho, senão os duplicantes não vão tomar banho. Você não sabe jogar nada aqui. Meu Deus do céu. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Aí aqui... Depois eu tenho que fazer o encanamento, né? Não tem jeito. Mas basicamente... Este aqui vai ser... Eu cancelei de novo a construção do vaso. Fazer com vidro, né? Porque o vidro agora... Apesar que o diamante dá mais decoração. E tem mais diamante no mapa pra pegar. Que eu vou colocar aqui. Vamos colocar o que tem mais, né? Que no caso é semente de urtiga no momento. Depois troca qualquer coisa. E temos aqui o nosso primeiro quarto privativo, certo? Vamos conferir. Muito bom. Só que ninguém dorme lá, hein? E agora eu copio ele. Sem estruturas de fundo. E vai dar pra colocar... É, não era pra ter copiado esse... Peraí, de novo. Nenhum. E eu quero apenas estruturas... Apenas estruturas. É isso. Aqui e aqui. É, deu três ainda e ainda sobrou espaço ali. É, não ficou tão diferente assim não, né? Diminuiu um. E eu coloco esse cara aqui no final pra ficar biito. E aí conforme eles vão construindo aqui, eu já vou mudando a parte superior, né? Aí aqui é a mesma coisa. Tirar estruturas... E estruturas de fundo. Acho que eu já devia tirar tudo e já fazer de uma vez, né? Opa! Copiou a cama errada. É verdade. O mod não copia a cama, né? Ainda, né? Depois provavelmente vai ser consertado. Pronto. Carrinho aqui, carrinho aqui. Até que eu já consigo começar a remover aqui. Eles não vão fazer zica dessa forma. Aí eles já vão removendo tudo. É, acabaram deixando aquela área ali, mas não tem problema porque aqui dá quatro de altura, né? É, vai ter problema sim. Eu ia ter esperado eles terminarem mesmo. Aí eu copio isso aqui somente estruturas e colo aqui. De qualquer maneira eu vou ter que limpar o chão mesmo, né? Não vai ter jeito. Olha aí. Temperatura, né? Já tá aquela bela diminuída, mas a área do oxigênio baixou dois graus desde o momento que eu iniciei, que tava em 42. Então baixou dois graus, mas a tendência é chegar na meta, né? E é isso provavelmente que vai acontecer nos próximos ciclos. Vamos lá. Entra um duplicante bacana aí. Sete de pilotagem. Ai, meu Deus. Se ele tivesse algum traço melhorzinho aqui, eu até pegava, viu? Eu pegava, mas não. Não entra qualquer um na minha base, não. Esqueci de tirar as camas de novo. E os vasos também. Tem esse pequeno problema aí. Tem que ser manual a construção dos carrinhos. Já vou começar já a fazer a desconstrução pra cima já, né? Porque eu tenho que fazer de qualquer jeito. E aí aqui eu vou continuar com o esqueminha que eu tava fazendo de intercalar os papéis de parede. Mas depois eu faço tudo de uma vez. Por enquanto eu deixo sem papel de parede mesmo. Aí o João, metendo bronca aqui, ó. Tampou tudo aqui. Agora vamos arrancar essa área aqui também. E eu já fico livre aqui pra refazer toda a parte estrutural. Que no caso aqui são quatro de altura. E eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que deixar espaço pro banheiro. Um, dois, três, quatro. Vai mais um aqui. Porque aí não tem problema com os vasos, né? Pelo menos. E aí aqui um, dois, três, quatro. Mais um dá, será? Acho que não. E aí eu não vou conseguir fazer os banheiros. Preciso de sete de altura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí vai ficar uma pequena área central aqui. Voltou um bloquinho de altura pra caber mais num quarto. Porque não tem como ser menor. Preciso de sete. Sete nada, né? Preciso da área também do... De tratar essa... É, então tá certo. É isso aqui mesmo. Dez blocos e eu preciso de onze. Beleza, hein? E agora, Marcelo? Tem que diminuir a área do oxigênio mais um. Tá bom. Eu diminuo a área do oxigênio. Vai estourar uma bombinha aí dentro da base. Mas a gente já tá acostumado já com esse tipo de situação. Só copiar aqui o quarto. Na verdade, apenas estruturas. Dá aquele copy aqui. E aí cola aqui. Nove. Aí doze duplicantes aqui. Esperar eles terminar de construir ali. E pronto. Com isso, nós temos agora metade já dos quartos privativos. Não é que já vai dar mais... Porque eu já tinha antes, né? Porque antes eu tava com vinte e sete com espaço pra... É, na verdade já deu mais já. Porque essa área aqui eu tava utilizando ela, né? Mas aqui já vai dar três, seis, nove, doze, quinze dupes. Aí do outro lado mais quinze. Porque eu vou mudar essa área aqui. Esses chuveiros vão sair. E eu vou ter problemas com os drecos. Na verdade, é. Eu vou ter problemas com os drecos. Bom, isso aí a gente vê depois. Vamos lá. Vamos só copiar aqui os carrinhos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E agora sim eu faço a intercalada que eu tava dando aqui. Apesar que o chuveiro ele cobre quase que... Não dá nem pra ver atrás dele, né? Meio que perde aí a parede de fundo. Visualmente falando, mas decorativamente não. A Clay só não pode ficar demorando agora pra soltar esse conteúdo aí, né? Das roupas e tal. Não, não adianta nada. Fecho aqui. Pronto. Certo. E agora vamos plantar. É, apesar que aqui eu tô com problema de temperatura ainda, né? Mas vai ser resolvido. Nessa... Ah, apesar que a ortiga é complicado que ela só vai até 30 graus, né? Vou remover ela. E vamos colocar a semente aqui que ela vai até... Ela vai até 50. A folha feliz. Vai até 50. Copiar ela aqui. E colar em todos os vasos. Certo? Aí já tão plantando. E aí como eu disse pra vocês, né? Não adianta eu querer ficar, né? Me matando aqui. Tentando fazer um... Um quarto lindo, maravilhoso. Com a quantidade de duplicantes que vai ter nessa brincadeira, né? Então, se quiser remover, né? O sinal aqui de que não tem canos conectados, né? É só construir o cano, né? Mesmo que ele não vá pra lugar nenhum. Você constrói o cano assim dentro aqui, ó. E aí ele some esse aviso. Aí eles já tão construindo os canos, ó. Aí o aviso já desaparece já. E aqui falta só... Florzinha feliz. E aí eu separo depois os duplicantes que são nictofóbicos, né? Vamos dar um toalete aqui. Um K10 aqui. Pode trazer pra cá, gente. Pode copiar tudo daqui pra cá. Esses aqui tão desabilitados. Então eles não vão trazer nada pra cá. Então beleza. Só pra gente terminar aqui com tudo limpinho. Acho que tem etanol aqui. Etanol eles não tem pra onde levar, né? É o seguinte. Traz pra cá também. E lá o etanol se vira. Só colocar aqui os últimos bloquinhos aqui no canto. Pra não acumular dióxido de carbono dentro dos quartos, né? Pra ele ter uma saída tanto pelo lado de cá quanto pelo lado de cá. Aqui pode voltar pra subnóvel de novo. Já fizeram o toalete. Tudo ok. Tem mais coisas aqui. Vamos, gente. Leva esse etanol embora. E abrir as portas. Lembrando, tá? Não pode fazer isso aqui pras portas ficarem abertas. Se você copiar e colar dessa forma, você vai tá mandando abrir e fechar a porta. Você vai tá fazendo a mesma ação duas vezes, né? Que ela conta por bloco. Então você tem que fazer em uma linha reta. Pra que ele entenda que é só pra manter as portas abertas, né? Então tem que fazer em linha reta só. Passando por um bloco só da porta. Se você colar dessa forma, vai abrir e fechar e vai manter a mesma configuração. Pronto. Finalizado o lado esquerdo dos quartos. Mais 15 caminhas ali pra eles dormirem. Tá sobrando cama, provavelmente, né? Finalizar esse episódio por aqui. Dei início já ao processo... Ai! Dei não. Faltou abrir aqui. Dei início ao processo de entrada na área de vulcões. Se com 530, tá bom. Já já a gente começa a mexer também com a radiação. Tá tudo tranquilo. Finalizar... Opa! Tá começando a acumular muito dióxido de carbono aqui embaixo, hein? Por quê? Hum... A entrada aqui de água... Ela parou porque acabou a água. Só por isso. Eu vou liberar um acesso de água aqui pra ele. Pior que não dá pra puxar daqui, né? Bom, a princípio eu posso dar um acesso por aqui, ó. Eu desconecto isso aqui. Não é que senão vai começar a acumular muito. Aí depois eu vejo um lugar certinho pra fazer isso aqui. Dessa forma. Aí é bom que esse petróleo não vai pra o lugar onde não deveria, né? Ele já fica aqui no chão mesmo. A gente seca ele. Olha lá. Opa! Faltou downplayers aqui, ó. Aí. Pronto. Aqui a gente já dá uma movimentação aqui legal. Perfeito. Voltar a detonar esse dióxido de carbono. Começou a acumular muito aqui. Agora que eu percebi que tava parado. Mas agora tá resolvido. Beleza, galera? Finalizar esse episódio por aqui. Quartos prontos. Parte de resfriamento da base também. Olha aí, ó. Que beleza, ó. Já começa já, né? A aparecer já ali. Né? Como eu falo pra vocês, né? A base não precisa ficar verde, né? Verde é pra planta. Né? Os duplicantes gostam amarelinho assim, ó. Né? Mais ou menos essa temperatura aqui, ó. Ainda aqui é um pouco frio ainda, ó. Pros duplicantes aqui, ó. 36 graus mais ou menos pra eles. Já é o suficiente. Né? Mas manter a base verde não tem nenhum problema. É que, assim, base verde os duplicantes reclamam de frio, tá? Geralmente, né? Geralmente. Mas não tem problema não ser verde ou não. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Olha aí, ó. O hidrogênio. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Porque aqui tá desse jeito. E como é que tá a saída desse hidrogênio? Ele tá saindo daqui a mais ou menos 150 graus. Ele vem subindo pela base. Ele vai dissipando esse calor bem devagarzinho. E ele entra aqui. Hum. Tem uma saída a mais aqui, né? Essa daqui não existe, ó. Né? Porque senão fica dando volta. Na verdade, ela existe sim. O que não existe é essa aqui, ó. Essa aqui que não existe. Porque a prioridade é aqui, ó. Tá certo isso? Ele vem... Ah, não. Não, não tá certo, não. Eu teria que colocar uma ponte aqui pra resolver isso, ó. Porque eu quero que a prioridade seja da fumarola. Então eu conecto aqui de volta. Certo? Tá vendo? E acontece isso aqui. Pra resolver isso, eu teria que desconectar aqui e pôr uma ponte de cada lado. Ó, porque aqui eu dou a prioridade na tubulação. Aqui também eu dou a prioridade na tubulação. Só que como tem duas entradas e uma saída só, não fica sendo da tubulação aqui. Acho que o ideal é eu fazer isso aqui, ó. Colocar uma ponte aqui, ó. Certo? E puxar essa tubulação pra cá. E tira essa ponte aqui. E aí agora eu posso realmente dar o clears aqui, ó. E aí fica o caminho só do cano indo pra cima. E isso aqui tudo morre. Aí, rapidinho eles constroem. Tubulação simples. Aí, agora sim. Enquanto tiver hidrogênio vindo lá da fumarola, né? Nenhum hidrogênio entra no sistema. Então tem que primeiro acabar o hidrogênio lá da fumarola. Olha lá, ó. Primeiro acaba o hidrogênio da fumarola pra depois utilizar o hidrogênio da área da produção. Pode ver que tá parado o que tá nesse cano aqui, ó. Tá parado. Mesmo movimentando, ó. Tá tudo paradinho. Perfeito. E aí ele vai dar prioridade em gastar aqui, ó. 4 kg de hidrogênio. Talvez eu não esteja gastando o suficiente, hein. Mas aumentar o gasto. Mas vamos ver. Vamos ver como é que fica. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Quartos privados, né? Prontos. Valeu. Falou. Pronto nada, né? Falta passar a tubulação de água. Pronto nada, né? Tchau, tchau.